Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos E gente, hoje nós estaremos indo no centro comprar os panfletos Para nós fazer o trabalho de evangelização O qual eu falei no último vídeo Agora é 7h55 e até agora eu não tomei café E gente, eu vou comprar algumas coisas ali Eu tomei café, só não comi nada Então não adianta nada, né? Porque o centro é longe E até chegar lá eu acho que eu vou desmaiar no chão Gente, eu comprei 10 biscoitos aqui Gente, ele é muito bom E dá para encher a barriga, né? O problema é que você come um e você quer comer todos E gente, nós vamos comer esse biscoito aqui, peraí Gente, nós já estamos aqui comendo Eu pensei que o homem deu três E na verdade eu dei só dois Então eu dei um para a Jonathan, eu dei um para a Davi E eu estou comendo aqui, estou brincando Davi vai lá comprar o outro Que eu patrocinei Davi Jonathan não deu nenhum dinheiro a Davi Só eu Gente, eu não sei se esse biscoito vai me sustentar Só que eu não vou comprar nada lá embaixo Só vou comprar os panfletos Gente, eu vou passar Vou passar numa farmácia Que eu vou pisar Que eu acho que Gente, eu emagreci Eu acho que eu estou ficando doente E eu não sei se Eu fiz o exame, gente Não deu nada Mas eu acho que eu estou doente, viu? Pode ser que seja anemia Pode ser que seja O calor, né? Porque quando está fazendo calor A gente sente muitas coisas Mas a gente estou sentindo muita tontura E gente, o problema é que eu consultei E não deu nada Eu consultei, eu acho que não tem nem três meses Eu consulto de seis em seis meses Eu segui a rotina certinha E gente, e pra mim eu emagreci Através da minha foto Eu vou deixar aí uma foto de antes e depois Vocês vai ver Parece que eu emagreci Pode ser que seja impressão minha Mas pra tirar as dúvidas Eu estava com 47 quilos Gente, eu sou pequeno Eu sou bom pro meu tamanho É... Eu não sou muito grande não Mas eu estou achando que eu emagreci Um quilo Eu estava com 47 Se eu estiver com menos que isso, né? É um sinal que eu estou doente Bom dia Bom dia Você tem panfleto pra evangelizar? Sim Pode escolher Quanto que você está? Está 2,50 ainda no centro 2,50? É Pode escolher Só tem no centro? É, só vem assim Só Você tem daqueles que é de... De nota? Aquele quanto vale a tua alma? Eu sei de qual que é É porque eles vêm surtindo, sabe? De nota não tem Entendeu? Eu cheguei de viagem agora de manhã Eu acabei esquecendo de trazer mais Eu estou querendo fazer um evangelismo Eu estou querendo Papel bem chamativo Pois é, aquele de nota chama muita atenção É, deixa eu ver Porque vem assim Vem surtindo Aí o pessoal vai comprando ele, entendeu? Aí eu cheguei de viagem agora de manhã Eu esqueci de trazer mais Eu vou até notar pra mim Pra trazer na... Na próxima viagem Acho que eu vou ficar com esse daqui Sei, né? Isso Deixa eu ver se Vou querer Olha aqui, gente, ó Eu gostei bastante desse Esse daqui vai ser muito chamativo aqui Sem Deus Muito novo Muito enamorando Muito preocupado Muito ocupado Muito velho Muito tarde Aí fala aqui Um grande engano Aí fala aqui um... Um trechinho da Bíblia Me dá outro aí, Jonathan Aqui, gente, ó Esse daqui eu gostei bastante, ó Que diferença fará daqui 100 anos Se você morou Eu gostei, gente Que vai ser muito chamativo Para as vidas Principalmente coisa que tem ilustração E, gente, o homem lá Foi muito bonzinho comigo Depois eu vou lá comprar umas bíblias As bíblias lá tá baratinhas Tá 15 reais Umas pequenininhas E, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês O olhinho que eu comprei Eu comprei um olhinho Acho que é o bálsamo O homem disse, né? Só que ele Ele disse que já tá consagrado Mas eu ainda vou consagrar num monte Que, né? Vai saber, né? Que a gente tem que ter a fé da gente, né? Sete unções Só que vai ter sete unção mesmo É na hora que eu descer do monte E é isso, né, gente? Tava pesando 47 Agora eu tô pesando 46, né? Essa é a vida E, gente, e panfleto é uma coisa engraçada, né, Jonathan? E, gente, vai ficando por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Te divertido com esse vídeo E, gente, esse vídeo vai ter bastante capítulos Gente, esse é o primeiro capítulo Acho que vai ter uns 4 capítulos Espero que vocês gostem E até a próxima Tchau, 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 tchau Obrigado.